Enquanto isso, a polícia civil investiga o sumiço de Paula, 18 anos de idade. Me dá a foto da Paula, por favor. Essa moça desapareceu ao sair de casa para jogar carta com os amigos. Põe no ar. Paula Chayane Perim Portes foi vista pela última vez na noite do dia 10 de junho. Desde então, a família e a polícia procuram por informações do paradeiro da jovem. Então começamos primeiramente a ouvir as pessoas que estiveram com ela antes. Desse desaparecimento, que são testemunhas desse fato. São várias pessoas aí, amigos, amigas, que estiveram com ela. E ao final disso, a gente chegou no último local onde ela esteve. Que foi na residência de dois indivíduos, na verdade. Amigos, enfim, dela. Na noite em que desapareceu, Paula tinha pedido para o pai, com quem morava alguns meses, para ir até a casa de algumas amigas, onde elas fariam uma janta e jogariam cartas. Quando ela já estava lá, um rapaz mandou uma mensagem. Segundo as amigas, este homem estava a convidando para ir até a casa dele. A Paula aceitou, mesmo com as amigas, dizendo para ela não ir. Ela foi e pediu que elas a levassem de carro. Chegando lá, disse que mandaria uma mensagem em até 30 minutos, para que elas voltassem ali para buscá-la. Só que essa mensagem nunca foi enviada. E desde então não se tem informações do paradeiro da jovem. Os dois homens têm antecedentes criminais por tráfico de drogas. A dupla afirma que não sabe como a Paula saiu da casa deles. Na verdade, não viram, tá? Eles afirmam para nós que não viram como ela saiu de lá, porque existe um barracão, um imóvel, um imóvel onde na frente é um barracão e a residência fica aos fundos. Então ela teria saído da residência, que fica aos fundos deste barracão, né? E se deslocado pela lateral desse barracão até a frente do imóvel. A advogada da família, da Paula, está acompanhando o caso de perto. Nós estamos acompanhando as investigações com o delegado. A polícia tem sido muito diligente, né? Está muito empenhada na solução do caso. Mas, infelizmente, até agora nós não temos nenhuma informação dela. A defensora ainda ressalta que a menina tinha uma boa relação com os pais e que não sumiria por vontade própria. Não era um comportamento dela não ficar dias ou tempos sem se comunicar com alguém que fosse. A polícia também verificou o último ponto registrado pelo GPS no celular da jovem. Nós verificamos esse local, nós temos o rastreio do celular dela, né? Mas até o presente momento isso ainda não nos ajudou na investigação. A família segue na expectativa de encontrá-la. E a mãe da jovem fez esse apelo. Se alguém tiver alguma informação, pelo amor de Deus, entrar em contato com a polícia mais próxima, com alguém, que está tudo nas redes sociais, a única coisa que estou pedindo é ela devolta para mim de novo. E que alguém souber, pelo amor de Deus, estou implorando e pedindo. Porque é uma dor que ninguém pode imaginar como dói. É uma dor muito forte que não tem explicação. Os próximos passos da investigação ainda estão sendo analisados, porque a gente tem que trabalhar de forma técnica. Nós, claro, nós vamos tentar buscar localizá-la. Isso que é o mais importante nesse momento, localizar.